Aqui pessoal, a Kelsa, eu penso que eu ganhei essas roupinhas aqui da dona da casa né, que eu moro, é o filho dela, ela me deu, deu pras crianças né, no caso pros meninos, aí foi esse casaco aqui, ele é bem quentinho, aí roupa de frio aqui em São Paulo nunca é demais né, aí, vou mostrar aqui, vou afastar aqui pra vocês, aí deu essa daqui, essa jaquetinha, acho linda essa jaquetinha assim, muito linda, acho que tá bonitinho os meninos vestidos assim, calantinha uma né, mas ficou pequenininha, aí ó, mais esse outro, mais esse outro short né, é boa, bem boa a malha dele, a gente tem bastante, e esse outro, né, é um short grande, eu acho que não, não sei, acho que não vai caber em Caio não, acho que vai caber em Cauã, esse short hein, então, e esse outro vermelho, é muito bonito, eu gosto tanto de short assim, acho que uns boys bonitinhos, assim ó, bonitinho né, e esse outro azul, e esse outro azul aqui ó, um gatinho desse não, desse vermelho aí, ele é bem bonito, bem bonitinho, Caio com certeza se couper nele, ele vai querer esse azul porque, Caio é doido por azul né, aí as crianças faltam provar ainda, essas roupas né, é de meio, é como se fosse aquelas calças de moletom, não é bom o material, né, ele já não tava precisando de short também, tem que comprar umas calças pra eles, ainda bem que graças a Deus eles, eles tá ganhando bastante coisinha né, tanto dele, o Cauã ganhou umas blusas esses dias, é, as meninas ganham umas roupinhas né, então, deu bem bom, aí foi bastante roupinha, eu vou dobrar aqui, vou mandar ele desguardar, pessoal, meu marido aqui vai ó, lavar esses pratos né, e eu já falei pra ele, ele tem que lavar bem lavado, primeiro eu vou lavar aqui, né filha, a primeira coisa que a pessoa faz é lavar, pode ter que sair e colocar os pratos primeiro, é, como se tivesse tão sujo né, como se tivesse tão sujo, não, tá não, ele tá aqui ó, 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 ó ó, 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 ólha, ó, 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 ó e essa aguda já derramou aí? e a aguda onde? ele quer que, pra lavar uns pratos, ele quer que eu fique segurando o celular, ver se pode uma coisa dessas isso aqui é estrategia essa água derramando E é uma cerveja de ramo agora Desliga enquanto vai cozinhando Vou lavar logo esse aqui E não tem muito prato, sabe? Mas ele não lava a panela não Ele só lava o prato É porque assim, ó De manhã eu vou lavar os pratos De manhã eu vou lavar os pratos Aí tipo Sempre quando tem um pouco de prato Aí eu vou lavando pra já não ficar juntando muito em prato Porque quando junta Eu acho ruim É virado pro lado de lá Aqui tem jeito que eu quiser E você vai botar o negócio, botar as colheres aonde? Você lavou o escorredor E o negócio põe as colheres? Então você é até chatinho, hein? Claro Se eu lavar meus pratos eu tenho que ficar reclamando Não quer deixar eu lavar, então Tem que reclamar mesmo E lava direito Tem que fazer isso aqui Pra ir amarecendo a sujeira, tá vendo? Ó Viu aí? Você ligou? Deixa eu pôr, sei lá, no tripã Você vai ver, ó Como é que ele gira isso aqui, viu? Não precisa não colocar no rapidez Porque ele tá fazendo tanta rapidez Aqui tá parecendo que tá acelerado o vídeo Ó como é que tá o clima hoje aqui, ó Muito calor, muito calor Tá bem quente mesmo aqui hoje Ó o brilho, ó o brilho, viu? Olha aí, ó Ó Não liga, hein? Ó o brilho, ó o brilho, ó o brilho Tá grudado mesmo É, não quebra os pratos não Que eu preciso deles, vai Olha, ó Tá vendo? Esse aqui ficou mais tempo mohado, ó Já tá soltinho, tá vendo? Que esquema Toma lá pra fazer a cor, menina Esse aqui já tá mohado Já tá embaixo mohado já, ó Quando eu for lavar meus pratos aqui Que sempre eu gravo aqui, né? Pra vou no canal Eu vou mandar ele ficar segurando, sei lá Como ele tá fazendo eu pra ficar No lugar de fazer outras coisas Só que aqui é profissional Você tem que comparar você comigo Que sou profissional aqui Uhum Você lava uns pratos e beijo Tá aqui em casa Aqui, ó Aí quando eu lavo é assim, ó Tá vendo? Ó Tem que eu lavar bem, lavar mesmo Três pratos pra lavar Ó Brilha, mãe que cantava na parede, ó Vai Vai devagar Você vai quebrar meu prato Eu só tenho esses dois dias Eu tenho um ciúme ganado Que profissional Que profissional Se brilha, ó Olha Prova a louça todo dia Que alegria Que alegria Essa é a alegria Ele tá fazendo com tanta força Que eu tô pensando Que ele vai quebrar o prato no meio Que força, rapaz Eu tô fazendo força nenhuma Só que eu tô Meu sistema aqui é outro Eu molho ele antes Deixo aqui um tempinho, ó Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto